Quem depende de atendimento da saúde pública de Rio Preto amanheceu com uma notícia nada, nada boa, viu? Os médicos que atendem pelo SUS no hospital IELAR cruzaram os braços. Estão em greve por tempo indeterminado. Repórter Melissa Alcântara está lá no hospital e ao vivo tem as informações pra gente. Melissa, ótimo dia pra você. Qual que é o motivo dessa paralisação? Olá, Marcelo. Um ótimo dia pra você também. E de acordo com os administradores aqui do hospital IELAR, por falta de dinheiro. Existe um repasse do Ministério da Saúde de 1 milhão e 400 mil reais que é feito mensalmente, mas que não cobre as despesas do hospital que passa dos 2 milhões de reais. Eles precisariam então de uma subvenção da Prefeitura por volta de 1 milhão de reais e é justamente esse dinheiro que segundo os administradores não está chegando. É isso mesmo, Luiz Oliveira. Bom dia. Bom dia. É isso mesmo, Melissa. A verba do SUS, a produção do SUS, que é a contrapartida pelo serviço prestado, que a Prefeitura nos paga via repasse do Ministério da Saúde, isso está absolutamente em dia. É verdadeiro. O que não completa as contas do hospital. Pra isso nós precisamos da verba de subvenção que nós estamos aguardando desde dezembro, quando nós aprovamos na lei de orçamento esse valor. E a gente conversou com o pessoal da Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto e eles disseram que esse dinheiro só não chega por conta de contas que foram rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado de vocês. Acontece essa situação? O que vocês têm a dizer sobre isso? Sim, ela é verdadeira. Entrou em vigor agora em janeiro uma lei de número 13.019 que tem um artigo dela que prevê que se a instituição tiver alguma conta julgada irregular nos últimos oito anos, a Prefeitura fica impedida de passar repasse pra nós. Nós tivemos as contas de 2010, 2011 julgadas irregulares. Importante dizer, sem envolver nenhum valor financeiro, nas palavras do Tribunal, não tem indício nenhum de mau uso ou de desvio ou qualquer coisa assim. E foi julgado irregular por mera formalidade, como falta de carimbos e algumas coisas assim. Importante salientar também que essas contas foram aprovadas pela Secretaria Municipal de Saúde naquela época. Então, esse processo que durou todos esses anos era um processo entre o Tribunal de Contas e a Secretaria Municipal de Saúde. E o hospital está sendo penalizado nesse momento por isso. Fato é que com a situação que a gente tem hoje, não tem como funcionar normalmente? Não. Nessa situação é muito difícil, muito complicado, beira o impossível. Só que nós ainda estamos acreditando, estamos trabalhando com a hipótese de o hospital permanecer aberto e receber essa verba, pois o Ministério Público entrou nesse assunto e está buscando uma solução. O doutor Antônio Baldin, representante, porta-voz em alguns momentos e assessor jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, nos disse em reunião, inclusive na presença dos promotores, que se os promotores achassem a saída, a Secretaria acataria e repassaria essa verba. Então, temos a esperança e a expectativa de que o Ministério Público encontre essa saída e que a Secretaria Municipal de Saúde acate essa saída que o Ministério encontra, encontre, e aí viabiliza o repasse de verbas para nós. Tá ok, muito obrigada. Lembrando que o hospital tem 90% do atendimento voltado ao SUS e seria um prejuízo tremendo, já que já faz mais de 50 anos que ele está atuando aqui em Rio Preto e faz não só um trabalho voltado à saúde, mas também um trabalho na área social, então seria um prejuízo danado aqui para Rio Preto, Casa Grande. Tá certo, Melissa. Realmente os pacientes querem uma solução, todos nós esperamos uma solução rápida, afinal sabemos aí da importância do trabalho, né, Mel, do hospital IELAR aí na cidade de Rio Preto. Obrigado pela participação, ótimo dia para você. Obrigado pela participação, ótimo dia para você.